Na década de 90, a Encol, uma grande construtora brasileira, surpreendeu o país ao entrar em falência e deixar milhares de prédios inacabados. Ainda hoje, a empresa enfrenta ações na justiça para pagar ex-empregados, o governo e compradores. No início dos anos 90, a Encol era uma das maiores construtoras do país, mas a história da empresa começou a ruir em meados de 1997, quando ela entrou com o pedido de concordata. Em março de 1999, o fim. 42 mil pessoas foram vítimas da falência e mais de 600 prédios de apartamentos ficaram inacabados. O Brasil acompanhou o drama de milhares de pessoas que deram o patrimônio de uma vida inteira em troca do sonho da casa própria e ficaram sem nada. Hoje, 13 anos depois, quase todos os prédios da Encol terminaram de ser construídos. Os compradores, na época, conseguiram na justiça a posse dos imóveis e tiraram dinheiro do próprio bolso para terminar as obras. Esse advogado presidiu a Associação dos Compradores do Prédio Comercial, onde hoje funciona o escritório dele em Brasília. Na época da falência, a obra tinha apenas começado. Existiam várias unidades que estavam em nome da Encol, cerca de 100 salas, algumas lojas também, cerca de 30 lojas. Então, nós tivemos que correr para fazer com que esse estoque que estava em nome da Encol passasse para o nome da associação. Porque se isso não fosse feito com urgência, corria o risco de cair na massa falida da empresa e perderiam tudo. Márcio foi funcionário da Encol na capital federal por 11 anos. Ele ainda se lembra do dia em que foi trabalhar e recebeu a notícia. Nós chegamos na segunda-feira lá, o portão estava trancado, aí já tínhamos mais uns funcionários lá. Nós chegamos no porteiro e perguntamos. O porteiro falou assim, não, a empresa faliu, fechou, é para vocês buscar, é, ir atrás dos seus direitos. Depois disso, foram quatro anos na justiça para conseguir receber uma parte dos direitos trabalhistas. O acordo foi oferecido pelos advogados da construtora. Eu recebi 40% da minha rescisão, mas sem juros, sem nada. Como eu estava precisando do dinheiro, eu recebi aceitar a proposta deles, né? Segundo os responsáveis pela massa falida da Encol, 8.500 ex-funcionários já foram pagos, mas ainda há cerca de mil ações trabalhistas tramitando em tribunais. A maioria dos bens foi vendida em leilões. Ainda sobram cerca de 300 milhões de reais, mas a justiça precisa autorizar o uso desse dinheiro. O advogado da massa falida diz que se isso acontecer, o recurso vai ser usado para pagar dívidas com o Estado. O restante não deve ser suficiente para indenizar os compradores. Em primeiro lugar, na lista dos credores, vem agora o governo. O volume que se deve ao fisco é muito grande. Então não se pode dizer que pague além do fisco. Este advogado explica que, nesses casos, a prioridade é pagar as dívidas trabalhistas de fornecedores e com o poder público. Por último, vem os compradores. Quando chega num processo de falência, até o consumidor poder reclamar o que é dele, o patrimônio dessa empresa se extinguiu. E para que o sonho da casa própria não se transforme em prejuízo, aborrecimento na justiça e dívidas, ele aconselha. Ele deveria consultar um advogado antes, especialista em direito imobiliário, para saber quais são os riscos da compra de um imóvel na planta. Que vão desde o atraso até a falência, a insolvência, a falência da empresa.